Sinceramente eu cansei Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Para de queimar o filme que tu mais ama Não assisti, não fala Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O inseperável que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Olha, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Olha, sushi, bicho, amor O melhor Isso é a lida e corrado Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Quem é que não tem uma ex? Esse é a Leigh Corrado Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tem Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou ascar Pra escar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Se nunca ir pra sempre Se talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Se nunca ir pra sempre Se talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém Mas não é que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre senta a vez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre senta a vez Quem é que não tem uma ex Que nunca vai ser nunca e pra sempre senta a vez Não tem uma ex Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Parte o valor da resta é seu tenor Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela bota Mas outra pra mim Sai, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Lila Pachê com ateliê Com ateliê que veste a cantora Noite fica só na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Parte o valor da resta é seu tenor Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela bota Mas volta pra mim Sai, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair, beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer 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 Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando a lua criticar Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e essa conversa ou troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas facas se risgassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô, Sérgio Conrado, esse é especial pra você! Um beijão! Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando a lua criticar Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivida Você com raiva me atacando e essa conversa ou troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas facas se risgassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e essa conversa ou troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas facas se risgassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro, não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Em nome de HR Imóveis, a melhor imobiliária do Piauí Minha cama está vazia, sem meu celular Sinto um beijo à noite e me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei de sonho, lembrando um sorriso Teu olhar castanho é tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo se não tiver ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Ontem te encontrei Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais parecia da que nada aconteceu Do jeito de que está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta 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 Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e me sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e me sei como eu amo Tchau, tchau, tchau Eu te amo Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida em amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que mexe em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra E mais decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor E paixão é só obsessão Não fique em só meu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que me perdi? Sozinha Sozinha Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bênção Depois que brigamos Tu foi embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas mentir Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Só falou de solidão Só sei que agora Eu e Santa dividida Acordei e fiquei perdida Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão É uma ressaca Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro O milagro na quarta Comecei na quinta Tá não dá tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amiga Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Moramente céu A melhor assistência técnica De Teresina Tem que respeitar Bofá O milagro na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amiga Baixou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja G.S. Eventos, Barril Produções Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá me fazendo bem, lascado Tá pensando com a classe do meu passado Se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vou segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Salão de fuga Deixa o nosso pegue-off E deixa eu achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pegue-off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Tá me fazendo bem, lascado Tá pensando com a classe do meu passado Se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vou segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Salão de fuga Deixa o nosso pegue-off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Salão de fuga Deixa o nosso pegue-off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Salão de fuga Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela nos dadas Comigo sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Com ela nos dadas Comigo sigilo Comigo sigilo Comigo sigilo Comigo sigilo Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Eu te deixei Eu te deixei Mas o meu coração não te deixou Acreditei Que o que eu sentia não era amor Me enganei E pra piorar a situação Você tá contra alguém E fez questão de me mostrar Pra me machucar Já aprendi a ação Me dá mais uma chance Fica comigo e termina com ela O meu copo está cheio Mas meu quarto tá vazio Tá faltando você Saudade da porra Que eu tô do meu neguinho Vem me dar carinho O meu copo está cheio Mas meu quarto tá vazio Tá faltando você Saudade da porra Que eu tô do meu neguinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho O meu copo está cheio Mas meu quarto tá vazio Tá faltando você Saudade da porra Que eu tô do meu neguinho Vem me dar carinho O meu copo está cheio O meu copo está cheio Mas meu quarto tá vazio Tá faltando você Saudade da porra Que eu tô do meu neguinho Vem me dar carinho Que eu tô do meu neguinho Ei! 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 Tu olha pra me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei Não vou mais me iludir Então não vem dizer Que se arrependeu Você me teve nas suas mãos E me perdeu E quando eu te amei Tu só me usou Era teu meu coração E não cuidou Oh 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 Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei, não vou mais me iludir Então não vem dizer que se arrependeu Você me teve nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, tu só me usou Era teu meu coração e não cuidou Era teu meu coração e não cuidou Não cuidou E quando eu te amei, tu só me amei E quando eu te amei, tu só me amei Hoje eu acordei melhor que ontem Acho que esqueci mais 10% de você Um dia essa saudade zero e some Será que vai esperar completar E me perder pra perceber Pra perceber Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Tu não acha Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Hoje eu acordei melhor que ontem Hoje eu acordei melhor que ontem Acho que esqueci Acho que esqueci Mais 10% de você Um dia essa saudade zero e some Será que vai esperar completar E me perder E me perder Pra perceber Pra perceber Pra perceber Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Tu não acha Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Tu não acha Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Amor igual o meu Do jeito que eu te dava Tu não acha Tu não acha Tu não acha Tu não acha Me apaixonava por qualquer um Que falasse palavras bonitas Que me desse flores de chocolate Que elogiasse a cor dos meus esmaltes Mas que só me fazia sofrer Eu era uma refém Desse meu coração bandido Que sempre corria perigo Se apaixonava pelo inimigo Mas que só me fazia sofrer Mas que só me fazia sofrer Me fazia sofrer Agora resolvi mudar Radicalizar E mudei completamente Não sou boa de antigamente Não sou boa de antigamente E só vou ficar Não vou mais namorar E nem me apaixonar Vou fugir da ilusão E já avisei meu coração Que ele está sobre nova direção Eu era uma refém Desse meu coração bandido Que sempre corria perigo Se apaixonava pelo inimigo Mas que só me fazia sofrer Mas que só me fazia sofrer Me fazia sofrer Agora resolvi mudar Radicalizar E mudei completamente Não sou boa de antigamente E só vou ficar Não vou mais namorar E nem me apaixonar Vou fugir da ilusão E já avisei meu coração Que ele está sobre nova direção Que ele está sobre nova direção Agora resolvi mudar Radicalizar E mudei completamente Não sou boa de antigamente E só vou ficar Não vou mais namorar E nem me apaixonar Vou fugir da ilusão E já avisei meu coração Que ele está sobre nova direção E já avisei meu coração E já avisei meu coração Vem eu querendo, né? Que eu te assisti de novo na minha vida Ai, 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 ai Mas Aqui você não é paz, é mais trago Aqui dentro já morreu o sentimento Que existia antes Te olhar na cara Já não me arrepio mais Só me dá-se nojo Só me dá-se nojo Tu me tinha na forma da tua mão E por vacilo me deixou escorrer pelos dedos Tu me deixou escorrer pelos dedos Tu me deixou escorrer pelos dedos Aqui você não é paz, é mais trago Aqui dentro Aqui dentro já morreu o sentimento Aqui dentro já morreu o sentimento Que existia antes Te olhar na cara Já não me arrepio mais Só me dá-se nojo Só me dá-se nojo Só me dá-se nojo Só me dá-se nojo Tu me tinha na palma da tua mão E por vacilo me deixou escorrer pelos dedos Tu me deixou escorrer pelos dedos Tu me tinha na palma da tua mão E por vacilo me deixou escorrer pelos dedos Tu me deixou escorrer pelos dedos Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.